A CIDADE NO BRASIL Obrigado, André Cicchia! E Cicchia, André Cicchia! Obrigado! Dai André, fai la festina! André, fai la festina, giù- fingers, edestro. E nevermind! Susanne, chiuso, bravo, dai! Dai André! A gente, a gente, a gente, a gente! Daíam-me, olha! Daíam-me, olha! Já faz isso, olha, André! Daíam-me! Fala-te, velho! Daíam-me, olha! Fale-te, velho! Daíam-me! 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 Vai, vai, Brasil! Fala-te, velho! Tchau, André! Tchau! Tchau, André! Tchau, André! Tchau, André! Tchau, André!